Oi gente, tudo bem com vocês meu avô? Voltamos aqui no nosso cenário original O povo voltou a trabalhar aqui na minha rua, então sossego, sossego, parou de som, agora não tem mais som alto Aí nós voltamos aqui, a minha sala fica bem perto da rua aqui, então não tinha condição, gente O quarto aqui na minha casa, os quartos são no fundo, então por isso que todo esse tempo aí Que o pessoal da minha rua tava de férias, o pessoal da minha rua é alegre, gente, o povo é alegre, o povo é quietinho Quietinho o dia de semana, mas quando tira férias e final de semana o povo pega pesado Pega pesado no som e nós voltamos então aqui pro nosso cenário original e bora começar esse vídeo E que tipo de vídeo que eu trago hoje pra vocês? É lançamento, é um relançamento E de que marca da Natura, claro, claro Natura, porque a Natura vai ser mais um ano aí que a Natura vai arrebentar nos lançamentos, nos relançamentos Reformula, frasco, diz, reformula Gente, eu tô muito feliz porque é uma linha que eu gosto, vocês vão ver aqui, eles reformularam os frascos da linha Águas Eu amo essa linha Águas, eu sempre mostro pra vocês e ficou melhor ainda, ficou mais bonito e eu quero falar um pouquinho pra vocês Dessa novidade aí, tá? Os frascos antigos da linha Águas eram esses aqui, eu tenho esses dois, eu tenho o backup, eu já mostrei pra vocês Eu amo, eu amo, gente É o jabuticaba, tá vendo? Ele vem com uma tampa, aí você tem a opção de estar comprando aqui esse borrifador Eu sempre coloco porque eu não gosto de usar, assim, nas mãos, tal Então eu tiro a tampa, eu compro o borrifador e coloco o borrifador Esse jabuticaba eu já perdi quantos frasquinhos dessa aqui eu já usei Era de 150ml E esse aqui é o campus de violeta, que é assim, gente, isso aqui é uma bombinha, tá? Pra quem foi do tempo do limiar, lembra do limiar da Natura, lá nos anos 90, tal? Esse campus de violeta é o antigo limiar Eu já falei isso em vários vídeos aí, mas tem bastante gente nova chegando no canal Então você que é saudoso, saudosa do antigo limiar, do limiar que foi descontinuado Ele voltou repaginado, muitas pessoas não sabem Na linha Águas, que é esse campus de violeta Esse aqui eram os frascos antigos Eu também já perdi as contas de quantos frascos desse aqui eu já usei Isso é uma bomba, tá, gente? Fala assim, ah, é uma água, tal Isso aqui dura o dia inteiro Então tá, já mostrei pra vocês os frascos antigos Aí eles reformularam Ô meu Deus do céu, gente, como que eu amei Olha como que veio esses frascos novos Eu achei lindo Gente, olha isso aqui Minha unha que eu já falei pra vocês, né? Que minha unha caiu no final do ano Agora eu mexi com tanta coisa Empurrei móveis, tirei móveis do lugar Levei pra outro canto e fiz tanta coisa Agora no Natal, ano novo, no final de 2020 Acabei perdendo três unhas Tô me desmontando Segunda-feira, pra quem se incomoda aí com Ai, Thaís, tá voltando unha, tal Eu uso fila de vidro pra quem se incomoda com minhas unhas caídas Segunda-feira minha manicure, ela volta a atender E eu já vou arrumar certinho, tá? Então não precisa ficar com o ciricutico vendo minhas unhas faltadas aqui, não Gente, olha esse frasco Eu achei assim Eu amava esse aqui Mas ficou lindo Eu achei lindo Eu gosto dos dois Mas esse aqui, não sei Ele me ganhou É de vidro também Esse aqui antigo, ele vinha com 150ml Esse novo tá vindo com 170ml Aumentou 20ml então, tá bom? Aqui é um adesivo Essa tampa preta deu todo um charme Aí eu postei uma foto lá no nosso Instagram Se você não segue, quiser me seguir, é arroba Use comigo com o Thaís Nakato É o primeiro link que eu sempre deixo no primeiro comentário fixado No box de informações desse vídeo, tá? É só você clicar, é direcionado direto pra lá Me perguntaram Thaís, ele vem borrifador? Não, gente Ele é igual aos outros Ele não vem o borrifador, tá? Aí você tem que comprar a parte Só que Esse é o borrifador dele Só que assim, ó O mesmo borrifador Se você já tem essa versão antiga Aqui, ó Se você tem essa versão antiga O mesmo borrifador que era desse É do novo frasco, tá? É o mesmo tamanho Então não precisa se preocupar Ah, eu já tenho um borrifador Vou ter que comprar outro Porque o vidro mudou É outro tamanho Não é necessário, tá? Aqui cabe o mesmo borrifador No frasco antigo Então eu deixei esse aqui Que esse é o violeta Agora mudaram os nomes também, tá, gente? Esse era campo de violetas Campo de violetas Agora esse aqui vem só como violeta A cor Esse aqui é bem roxinho E esse é bem mais clarinho País, então foi reformulado? Não Não foi reformulado Mas eu vou chegar lá Então esse é o frasco de violeta Mudaram o nome agora Não é mais campo de violetas É violeta Esse aqui Que é o antigo jabuticaba Antigo não Esse é o jabuticaba Tá vendo aqui? Eu já coloquei o borrifador nele Esse tá sem a tampinha Esse tá com a tampinha Ele vem assim Aí você tem a opção De tá comprando o borrifador à parte E colocando nele Ou usando o borrifador Que você já tem Do frascos antigo Esse é o águas jabuticaba Que continua com o mesmo nome Também mudou a coloração Tá vendo? Isso aqui eu não achei legal Eu gostaria que tivesse continuado Com as mesmas cores Ele também tá assim Esse aqui é o jabuticaba Mudou também a cor O único que não mudou a cor Foi esse flor de laranjeira Que antes eu acho que era laranjeira em flor Esse aqui eu já tive Usei Eu não tinha mais E aí a Vera me enviou Todos esses produtos aqui Gente, escuta isso aqui Olha e escuta Agora dia 27 de janeiro De 2021 O nosso canal faz um ano de existência Olha só Nós estamos completando Um aninho aí de existência A Vera me ligou Eu nem pedi nada pra ela Não falei nada pra ela Ela me ligou Falou Taís Esse mês o canal completa um ano Então Todo esse mês de janeiro Gente, escuta isso Todo esse mês de janeiro aí Você comprando no espaço da Vera Usando o nosso cupom Que é TAIS15 Esse mês não é TAISJANEIRO É TAIS15 Tudo maiúsculo Fora aqueles descontos Que você já tem lá nas revistas Você vai ter mais 15% Por exemplo Essas águas aqui Elas estão a R$49,90 Lá no espaço da Vera Usando o nosso cupom Que é TAIS15 Tudo maiúsculo No final da sua compra Ele vai sair por R$42,41 Gente, centavos R$42,41 Isso quando esse vídeo For gravado Se você estiver assistindo Mais pra frente Vai ter outro Pode ser que seja Outro valor Então eu acho que vale Super a pena E esse aqui É o flor de laranjeira Que antes chamava Laranjeira em flor Eu já tinha usado Há uns 5 anos atrás Esse produto Eu já não tinha mais ele Gente E agora Vamos começar a falar Aqui vamos começar a falar Nesse que eu já estou com ele na mão É flor de laranjeira Desses três Que eu mostrei pra vocês Esse aqui Eu acho que é o mais compartilhado Aí você pode me perguntar Está faltando o de lavanda Você não tem o de lavanda? O de lavanda Ele vai vir no próximo ciclo da natura Ele não está nesse ciclo Tá? Então assim Não arrenta você procurar o de lavanda Lá que você não vai encontrar Ele vai vir só no próximo ciclo da natura Vai vir Ele não foi descontinuado não Ele vai vir Laranjeira em flor Laranjeira em flor Eu acho esse aqui o mais Ai está muito claro Está estourando Deixa eu diminuir a luz aqui Gente Porque eu estou Pera lá Deixa eu diminuir aqui Pera aí Pera aí Olha Vamos ver se melhorou agora Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui Que é o flor de laranjeira Esse aqui eu acho o mais compartilhável Não quer dizer que ele pareça perfume masculino Mas lá no Instagram me perguntaram Qual que seria o mais compartilhável de todos Eu acho esse aqui Gente Ele é muito forte Assim Eu passo ele O outro também Nenhum foi reformulado Eu vou falar isso pra vocês Nenhum foi reformulado Mudaram a cor O líquido Mudaram o frasco Mas não foi reformulado Eu provei aqui Eu tenho esses aqui O de jabuticaba E o campus de violeta E posso dizer pra vocês Eu já tive esse Posso dizer Que não foram reformulados Esse aqui Flor de laranjeira Ele é bem cítrico Muito cítrico Você já borrifa ele Deixa eu borrifar um pouquinho aqui Você borrifa Ó Você borrifa ele Ele já sai com Com o limão tai chi Você sente o limão tai chi Sabe quando você pega Quem mora no interior Ou tem acesso aí A pé de limão Do tai chi Que você pega o limão Com algumas folhas Arranca do pé assim E acaba vindo algumas folhas É aquele cheirinho Ele tem a bergamota Ele é bem cítrico Ele sai muito cítrico mesmo Ele é o miscarado Ele Gente É um Sabe aquele cheiro Pra limpar seu olfato Que às vezes A gente tá tão saturado Com vários perfumes Vários perfumes bombas Fortes Doce Esse aqui é o tipo de perfume Que vai limpar o seu olfato Ele literalmente Ele limpa mesmo E quando você borrifa Ele na pele Ele já sai bem cítrico Com o limão tai chi É Com essa bergamota Ele é o miscarado Ele tem madeiras Ele tem assim Você Depois de uma hora Que ele tá na sua pele Ele já vai ficando Um amadeiradinho Bem fresco É perfeito Pra ser usado Em altas temperaturas Pra você que mora Em estados muito quentes Tocantinhos Norte Nordeste Até aqui no Sudeste A gente faz muito calor Aqui Está fazendo Eu moro no Sudeste E faz muito calor Ele é perfeito Pra ser usado E ele dura O dia todo Gente É sério Dura o dia Olha que cheiro delicioso Tem a flor de laranjeira Também Que é o nome Que ele carrega É delicioso Ele tem uma baunilha Mas a baunilha aqui Ela é bem assim Ela não Não se destaca Você sente ele Todo esse cítrico Esse amadeirado Mas ele tem um adocicado Não é tão presente Mas você dá Pra você sentir Um certo adocicado Aqui Nessa água Que pra mim É um toyalé Tranquilamente Porque ele fica Isso aí Se você sair Pra trabalhar Por exemplo Sete horas da manhã Até umas quatro horas da tarde Você vai estar sentindo Quem estiver próxima Você vai estar sentindo Thaís É sério isso Gente É sério É uma água Que tem uma performance Incrível De um toyalé Tranquilamente Eu amo Essa água aqui Fazia já alguns anos Que eu não tinha Ela na minha coleção E a Vera me enviou Vera, obrigada Pelo cupom de 15% Gente, eu achei bacana Da parte dela Porque eu não pedi Não falei nada Não conversei nada E ela lembrou Que o nosso canal Faz aniversário Agora dia 27 de janeiro E ela propôs isso E eu achei super legal Pra vocês Daí, tá bom? Bora falar então Do jabuticaba Que é esse aqui O anterior era assim E agora ele tá assim Tá? Eu já coloquei o borrifador aqui Gente, esse aqui Ele é muito famoso Assim, ele é bem conhecido As pessoas gostam Eu não conheço ninguém Gente, é delicioso Eu não conheço ninguém Que fale Que não gosta do jabuticaba E fora Deixa eu mostrar a caixinha Pra vocês Gente, olha essa caixinha Olha que coisa mais linda As caixinhas Linda, 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 linda As caixinhas Muito bonita Aqui, ó Vem Ai, gente Eu acho que ainda Tá estourando essa luz Eu vou diminuir mais um pouco Pronto Vou diminuir bastante Ó Aqui tá dizendo Que todos eles Vêm com uma bolinha preenchida Então quer dizer Que ele é leve Mas Eu não acho O mais leve Que tem aqui É o de jabuticaba Ele vai ser o mais leve Desses três aqui Tá bom? E mesmo assim ainda Ele fixa muito bem Ele projeta muito bem Esse água de jabuticaba Também Vem com 170, né Aumentou Enquanto o Boticário Tira a volumetria Ai, que legal Que legal Só que não Enquanto o Boticário Tira a volumetria A Natura Coloca a volumetria E não aumenta o preço Gente Eu acho isso fantástico Assim É muito legal Da parte da Natura Ter aumentado a volumetria E tá o mesmo valor Tá? Esse de jabuticaba Eu sinto nitidamente Ele é assim Ele é um cítrico Frutado Adocicado Ele é delicioso Até hoje eu não conheci Ninguém pra falar assim Ai, eu não gostei Do jabuticaba Gente Ele dura um pouco menos Do que o flor de laranjeira Ele vai fixar Por volta aí De umas cinco horas Na minha pele E vai projetar Por umas duas horas Mas na roupa Se você cheirar assim Na roupa Você sente Eu amo dormir Com esse cheiro aqui Ele parece que é Reconfortante Sabe aquele cheiro Confortável Ele tem a jabuticaba Às vezes Algumas águas Algum perfume Carrega algum nome De alguma fruta Mas não tem Propriamente A fruta Igual o pitanga Da Natura Ele não tem A fruta pitanga Ele tem a folha de pitanga Então esse não Esse tem a jabuticaba E eu sinto Eu moro no interior Eu fui acostumada E eu tenho muito acesso A essa fruta Eu gosto Até um dia Eu fiz um store Lá no sítio Da minha família Que o pé Estava lotado De jabuticaba E eu tirei E fiz store E tal Porque eu acho lindo O pé de jabuticaba Quando ele está lotado E aqui Eu sinto Nitidamente Esse jasmin É uma mistura Nessa jabuticaba Que deixa ele azedinho Junto com jasmin Gente É perfeito É uma perfeição Esse aqui Ele é Então ele carrega Assim um pouquinho Desse doce Ele é docinho Assim Ele tem maçã Ele também é um miscarado É uma delícia Uma delícia Eu acho que ele E o Campos de Violeta Ele é mais fácil Das pessoas se adaptarem Pra quem não conhece Do que o flor de laranjeira O flor de laranjeira Gente É uma bombinha Tá E ele é bem cítrico Bem cítrico Então pode ser que Às vezes alguém Não consiga se adaptar A ele Eu amo Né O jabuticaba É aquele É o mais Desses três É o mais fácil De se adaptar Com certeza é E ele é delicioso As pessoas sentem Esse cheirinho Só que não é um cheiro Que expande tanto E ele tem uma fixação Menor do que o flor de laranjeira Tá bom E agora eu vou mostrar Pra vocês Que é o meu favorito Da linha Ele é o meu favorito Da linha A caixinha A caixinha do flor de laranjeira Eu não mostrei pra vocês Olha Toda laranja Gente Dá dó de jogar Essas caixinhas fora A tampinha tá aqui dentro Eu coloquei a tampinha Aqui dentro É E esse aqui É o violeta A caixinha Do violeta Que antigamente Era campo De violetas Que é esse Esse é o frasco antigo E agora Veio o novo Esse novo aqui Eu deixei a tampa Pra vocês verem Como que vem com a tampa Já falei Que é de vidro Também Um frasco 170ml Gente Olha isso É um roxinho Líquido Esse é o que eu mais amo Gente É o que eu mais amo De verdade Eu vou colocar o borrifador Nele aqui Pra ele não tá borrifando Em mim Não foi reformulado Mas ele veio mais fraco Do que os outros Nenhum Pelo menos na minha pele No meu olfato Eu não achei Nada que foi reformulado Gente É o que eu mais amo Dos três Com certeza Uma vez Um dia Eu tava usando ele Só que eu peso Eu passo aí Umas vinte borrifadas De menos o flor de laranjeira Que eu não me atrevo A dar tantas borrifadas Assim E o campos de violetas Também Se eu tô assim Num dia mais sensível Tá O calico Uma coriza E o cabo Não passando tanto Eu tava com este Com este perfume Com essa água Um dia E já Eu tinha passado de manhã Era o final do dia Assim O meu marido chegou E ele falou assim Gente Tá usando o alien Dentro de casa Pra lavar o quintal Eu tava lavando o quintal Eu falei Quem diz que eu tô usando o alien Meu marido sabe Que eu gosto do alien E o alien É um perfume caro Eu tenho o original dele Aqui Tenho vários também Similares Que eu amo E ele falou Tá usando o alien Pra Eu falei Que alien Tá maluca E eu tava E eu tava usando esse Ele é naquele estilo Do alien Ele é um floral branco Gente Eu não tô falando Que é parecido Pelo amor de Deus Não vai sair falando Por aí Que a Thaís Maló Que o violeta Parece o alien Que não parece Mas ele vai naquela Vibe de perfume Que é aquele floral branco Bem opulento Esse É um perfume Gente Eu falo que é um perfume Porque pra mim Não é uma água Isso aqui Ele é muito opulento Sabe aquela coisa Aquele perfume Que chega chegando Chega arrasando mesmo Ele tem violeta Ele tem cassis Ou a groselha preta Algumas pessoas conhecem Como groselha preta Outras como cassis Ele tem o jasmin Ele tem bastante jasmin aqui Gente Eu simplesmente Eu amo Gente Mas eu amo Com uma força Vocês não tem noção Vocês não tem noção Ele tem lang lang É um miscarado Ele tem todas as notas Que eu gosto Ó Jasmine Ele tem E lang lang Ele é um miscarado Ele tem um floral branco Gente Eu amo É o que eu Dos três assim Eu sou apaixonada Por esse Pode ver que o meu Aqui do frasco antigo Já está acabando Eu tenho backup Já mostrei pra vocês Que eu tenho backup Dessa água Ainda nessa versão E agora tem esse aqui Gente Eu sou apaixonada Tá E aproveite aí Esse mês de janeiro Não é só esses produtos não Qualquer produto aí Da revista Natura Qualquer um produto Do espaço da Vera Perfume Tudo que você quiser Vai estar com mais 15% Desconto Fora o desconto Que já está na revista Tá bom Eu amei Não foram reformulados Eu tenho aqui dois Só não tinha O lavanda Gente Eu não vou trazer pra vocês Tá O lavanda Quando ele vai vir No próximo ciclo Eu não vou trazer o lavanda Pra vocês Porque eu não consigo usar Aquela lavanda Eu já tive a lavanda Da linha Águas Então eu já falei Pra Vera Não me enviar Porque eu não uso Aquela lavanda Eu não consigo Usar aquela lavanda Então a lavanda Que eu não vou trazer Resenha pra vocês Porque eu não vou ter ela Eu não vou ficar Eu não vou trazer Assim Ter o produto Só pra trazer resenha Eu não quero Ter um produto Só pra fazer resenha Depois ficar ali parado Então eu prefiro Já tô falando pra vocês Que o de lavanda É uma coisa muito Particular minha Eu super respeito Quem ama lavanda Quem ama aquela lavanda Dessa linha Águas Mas eu não vou trazer Resenha pra vocês Porque eu não vou ter Esse produto aqui Pra trazer pra vocês Então eu amei Não achei que foi reformulado Eles estão com a mesma potência Eu amei o frasco Gente Eu fiquei apaixonada Apaixonada por essa linha Deixa eu mostrar pra vocês O batom que eu estou usando Que é esse da Max Love Esse aqui é o número 317 Já mostrei pra vocês Esse batom Eu amo esse batom Gente Eu sou apaixonada Por esse batom Gosto demais Deus abençoe a vida de vocês E amanhã estarei de volta Se assim Deus nos permitir Deixa eu falar algo Pra vocês antes de terminar Gente Olha só Tem muitas pessoas Falando pra mim Thaís eu não tô recebendo O É Eu não tô recebendo Notificação dos seus vídeos Olha se vocês tem um sininho Aí às vezes Eu falei Gente será que o YouTube Não tá entregando os vídeos Pra todo mundo e tal Aí a menina falou Thaís eu falei pra você Que eu não tava recebendo Mas a notificação Tava O sininho tava desligado Então assim Às vezes você tá acostumado Vim assistir os vídeos Não tá inscrito Não Pode ver que eu nunca falo isso pra vocês Eu nunca peço pra se inscrever Porque eu acho que é uma coisa Muito particular Tá Eu acho assim Se você chegou Gostou E quiser se inscrever Se inscreva Eu não Assim É chato Fica falando Se inscreva Ativa o sininho Pode ver que eu não uso Fazer isso Mas verifica aí Se você tá inscrito Se você tem A notificação Pra O sininho aí Acionado Tá bom Deus abençoe Todos vocês Amanhã estarei de volta Às 3 horas da tarde Se assim Deus permitir Tchau, tchau Tchau